Fala galera, beleza? Vocês estão vendo aqui atrás de mim aonde eu estou? Olha só, exatamente, estou aqui na GIV Brasil e estou com quem? Com o grande Jean aqui. Fala, seco. E aí Jean, como é que está? Tudo certo, cara? Beleza, beleza. Bom, Jean vai levar a gente para fazer um tour aqui na primeira parte aqui da fábrica da GIV Brasil, que a gente tem duas fábricas aqui, né? Tem, hoje aqui no Brasil a gente conta com a unidade de distribuição, centro de distribuição. Esse que está aqui atrás da gente. E a unidade produtiva que a gente vai levar vocês para dar uma olhada lá daqui a pouco. Show. E eu estou sabendo que temos aqui dentro algumas novidades exclusivas, é isso? Tem, tem alguma, vou mostrar o showroom para vocês ali, tem algumas novidades para o ano de 2021, 2022. E vai ter um acessório lá, quem sabe que vai para a CB500X, hein? Olha só, então temos novidades aí em primeira mão e a gente vai mostrar para vocês agora. Vamos invadir o QG da GIV Brasil. Bora lá, vem junto. Olá, Secu. Bem-vindo aqui então, uma atriz da GIV Brasil. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nesse paraíso, né? Aqui é o nosso showroom, vou mostrar um pouquinho do que a gente vai ter de novidade aí para 2021, 2022. Show. Tem algumas... Aqui a gente vai ter a linha de capacete X21, já o conhecido X21, que é o nosso... Isso aqui é primeira mão. Esses gráficos são em primeira mão. Primeira mão, não tem em nenhum lugar ainda. Não, eles ainda estão em fase de homologação, mas já é um capacete que a gente já tem aqui no Brasil, já é um sucesso. O casco X21, que é o modular, que é notável. Algumas cores novas, reposição de algumas cores que já são sucesso. Show. E falando em novidade mesmo, algo que ainda é novo para a GIV Brasil, capacete aberto. Certo, muito bonito. É, o pessoal de scooter, até mesmo o cara que tem um segundo capacete, vai muito bem, a aceitação dele. Na verdade, já havia uma sede desse produto para nós aqui, uma procura muito grande. Sim, está com um grafismo muito legal também. Exatamente. E como esse casco também é um sucesso na Europa, já é um sucesso para a GIV a nível mundial, a gente resolveu ter aqui no Brasil também. Show. E eu estou vendo que atrás de ti, já tem alguns acessórios que a gente está fazendo aí na 500X, colocando muita coisa. Mas tem bolsas aqui de tanque que a gente usa bastante. E temos um grande lançamento aqui, é isso? É, esse aqui já é familiar, né? Acho que a galera já conhece bem, né? Já viu até eu botando um pouquinho de lama nele aqui. Aqui é o VAL 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 TBEK 42 litros, a gente tem na versão 58 litros também, que é para dois capacetes. E aqui na lateral, transpirado o Alaska, o Trek Air Alaska, que é um baú de alumínio. Hoje, tanto o Outback quanto o Trek Air Alaska são fabricados aqui no Brasil. São fabricados na fábrica onde a gente vai. Exatamente. Aqui, conta um pouquinho da história dessa unidade aqui, para a galera entender e para a gente entender. Essa aqui é a nossa matriz aqui no Brasil, né? A primeira unidade da GIV aqui dentro do Brasil. Legal. A GIV veio para o Brasil através de importadores e depois, no segundo momento, ela veio com operação própria. Então, hoje, toda a operação aqui da GIV é operação como grupo. Então, a GIV é matriz na Itália e aqui no Brasil somos uma unidade, uma filial da Itália. Uma filial da Itália. E não é só importado os produtos para cá? Não, nós temos a unidade produtiva que fica, é um prédio vizinho aqui, já já a gente vai para lá. A gente vai conhecer. Você vai conhecer lá onde a mágica acontece, né? É, exatamente. Quero mostrar para a galera. Eu tenho certeza que a galera está curiosa para saber como é feito esses produtos aqui. A gente tem baú, tem bolsa. Sim. Tem muita coisa feita lá. A gente vai mostrar um... O que der para mostrar. Isso. O que for possível ali dentro das nossas limitações de imagem ali. A gente vai mostrar para o pessoal, pelo menos tirar uma curiosidade ali e ver como é que é feita. A linha de baús e de bolsas, enfim, da GIV é muito grande. Sim. Hoje nós temos uma... Hoje, boa parte da linha já é produzida aqui no Brasil. Legal. A linha de alumínio seria a nossa... Mas seria algo recente, né? O que ainda não era feito no Brasil. Hoje, praticamente 90% da linha é feita aqui no Brasil. Esse bolo que a gente está vendo aqui foi feito aqui. Este baú, esta versão de showroom, provavelmente não. Mas hoje, todo o nosso histórico... Mas o que a gente vai ver lá, são feitos aqui. Exatamente. Eu vou mostrar em detalhes para a galera ver que o produto tem a mesma qualidade a nível mundial. E, na verdade, a gente, como a GIV como grupo já tem o know-how nesse segmento de produção de toda a linha, mas especificamente do baú de alumínio, a gente já pegou todo o know-how da Itália para produzir aqui também. Vamos dar uma... Tentar o que puder, né? Sim. A gente sabe como é que é o processo de fabrico. Enfim, a gente vai mostrar tudo o que der e o que não der a gente transforma em áudio. Beleza. Transparece para o pessoal com áudio. Maravilha. Você vai narrando, né? Isso. Exatamente. Falando agora um pouco da linha nacional, isso aqui é um baú E27. Foi um dos primeiros produtos, ele vinha importado ainda para o Brasil, quando ele vinha através de distribuidor. E ainda, enfim, na linha de baixa cilindrada, de média para baixa cilindrada, é o baú mais comercializado. O mais vendido, olha só. A gente consegue ver por que ele é o mais vendido. Ele é bem robusto. Ele é legal, mas a estrutura dele é resistente. Exatamente. Inclusive, a gente vai ver um pouquinho disso aí também na fábrica, sobre o processo de produção, o material que é utilizado. Matéria-prima, vamos conseguir mostrar tudo sim. A melhor capa de chuva do mundo. Essa capa de chuva, graças a Deus, é um sucesso aqui no Brasil também. Cara, ela é muito boa. Realmente, a gente começou o nosso relacionamento GIF Brasil lá, um tempo atrás, com a capa de chuva. Foi mesmo. Que a gente viajou, fez a expedição Chuí, lá foi 3 mil quilômetros. E a gente precisou usar muito isso aqui. Usou muito. Quem assistiu, viu quanto foi utilizado. Conseguiu ver, cara. Essa capa, na verdade, o grande diferencial para uma capa convencional de nylon é que ela tem um tecido respirável, um material respirável. É o ponto mais positivo dela. Exato. Ela não esquenta e ela não esfria quando está frio na chuva. Ela mantém a temperatura interna que a gente está. É, na verdade, o grande segredo está na trama dela. Ela tem uma, óbvio que a olho nu não é visível, mas ela tem ali uma trama que ela tem uma abertura que permite que o ar passe, porém, a partícula de água não passa. Isso diz a composição do tecido dela. Do tecido, exatamente. Então, onde ela tem toda essa tecnologia. Existe uma métrica, né, de resistência à água. Existe, é. A trama ali, né, a tela, a olho nu não é visível, mas ela pode ser muito aberta senão ela vai entrar água. E você viu no teste que... Sim, não passa. Não passa nada. Não passa nada. E, inclusive, o grande ponto positivo, que a gente já jogou em três, né, e os três estavam com a capa. O grande ponto positivo é esse da temperatura interna, a semantida que a gente está, mas o vento que circula por dentro dela. É. Ela não fica balançando nunca, chacoalhando. O vento caminha por ela e deixa ela sempre estufada, sempre esteia. Sim, e é grande o diferencial também, porque nem sempre que está chovendo está frio. Sim, exatamente. E aí você coloca uma capa de chuva, a tendência é o cara ficar cozinhando ali dentro da jaqueta. Suando frio, né, no chuveiro. Exatamente, você já está com uma jaqueta ventilada, né, de repente porque está calor. E aí você joga uma capa de chuva em cima, você matou a jaqueta ventilada. Com isso não, com a nossa capa, a capa Prime, ela tem essa tecnologia de não deixar o cara cozinhando dentro da capa ali. Não, muito boa. É, acho que é bonito mostrar ele cheio, né. É, então, o Jean está até falando, eu queria mostrar ele cheio. Aqui estão as capas, né, capas de chuva, mas a gente consegue ver que a metade aqui já está vazio. Aí vai chegando aqui, não tem mais. Outros tamanhos, né. Por quê? Entendeu? Sucesso de venda. Não para, ó, tem um pouquinho aqui também, ó. Mas é isso, essa capa de chuva realmente ela, né, ela vende muito bem. E quem usa acaba sentindo que ela realmente é justificada, né. Exato. A gente fala muito sobre ela, a qualidade do produto, do material, mas quem usa ela sabe que justifica o uso dela, né. É, faz sentido. Tudo que a gente está comprando alguma coisa, tem tecnologia, tem algo por trás, faz sentido e justifica o preço, né. Sim, sim, é aquele lance, é que tem que usar para sentir como é que é, né. E aí... Se eu contar, é difícil... É complexo passar experiência, apesar de que a gente andou muito e contou muito sobre ela nessa expedição e no dia a dia, enquanto eu uso também para todas as minhas viagens, a galera já conhece um pouco, mas pegando na mão já consegue sentir como é o material. Ó, aqui hoje fica uma parte de conferência, tá, todos os produtos estão em fase de conferência ou separação também para a pecking final. É um paraíso aqui, olha isso aqui, olha só essas caixinhas aqui. É, tem bastante coisa pra tudo, né. Parece uma pequenininha assim, ó, mas só cada caixa, aqui dentro tem um sonho. Cada caixa tem pelo menos, é, tem um sonho, ou dois, né. É, né, algumas cabem uns dois sonhos aqui dentro, né. E aqui todo o produto já aguardando o carregamento, então são feitos carregamentos diários aqui. Sim, pronto pra sair. Só que tá aguardando só pra ir pra loja e, consequentemente, pro consumidor. E como eu falei, a gente conversou, né, a gente teve um jantar e a gente conversou um pouco, eu falei que já trabalhei em unidade de fabril e tal, e andando aqui pela unidade de vocês a gente consegue ver a organização da fábrica, cara. Realmente, a gente que já trabalhou dentro de uma produção, dentro de uma fábrica, a gente consegue perceber quando é tudo assim, bem montadinho, bem organizadinho, os capacetes empilhados direitinho. Aqui, ó, a quantidade de caixinha, de slotzinho pra guardar coisas e a gente não vê nada caído no chão, tudo bem alinhadinho. Isso pra uma fábrica que entrega um produto de qualidade também mostra que ele é armazenado de forma correta. É, tem várias observações, vários detalhes, desde o número máximo de empilhamento de caixas. Ah, isso é importante, né? A qualidade das nossas caixas, quem já comprou, você recebeu um produto lá, você sabe, hoje a nossa caixa tem uma parede muito resistente. Muito. Pra quê? Pra evitar que durante o transporte ou armazenagem no ponto de venda, ele sofra algum esmagamento. Então, isso pode danificar ou trazer... São produtos pesados, né? Vai vir um baú, vai vir um... A própria caixa acaba sendo pesada pela estrutura que ela tem. Sim, eu achei muito legal, até quando eu fiz um unboxing do baú mesmo, lá, o tracker, que ele veio a caixa de papelão externa e ele veio mais um suporte de papelão, mantendo ele bem firme. É, é um reforço que é colocado pra que não haja esmagamento. Sim, isso é muito bom, meu. Até porque a caixa tava com o cantinho amassado, se fosse uma caixa simples, poderia ser um baú amassado. A gente não garante, precisa dessa estrutura porque a gente não sabe como que uma... Exatamente. Tá sendo transportada, às vezes... Às vezes pode ser do transporte, às vezes pode ser eu mesmo, carregando pra dentro de casa, entendeu? Ah, putz, caiu a caixa da mão. Então, tudo isso é importante. Show. Agora, nesse momento, a gente não tem muito mais coisa pra mostrar pro pessoal. Não, aqui, na verdade, a nossa parte tem a separação de pedidos, a despensão é toda aqui. E aí, lá na unidade produtiva, que é na filial, a gente consegue ver um pouco mais de... A gente mostra como é que a mágica acontece de verdade. Então, vamos lá, pessoal. Esse é, ó. E esse baú aqui, acho que vai ficar legal na 50X, hein? E aí, gente, será que a gente vai colocar lá? Vai caber? Vai dar certinho? É feito pra isso? É feito pra isso. É isso aí. Beleza, galera, é isso aí. Beleza, galera, é isso aí.